Agora eu fiquei doce Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sejinha, você nem olhava As mina pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Em bolo, carne e sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Meu Deus do céu Quem te viu e quem te vê Que coisa feia que tá junto de você Largou de mim pra ficar com isso aí Eu tô feliz e não nego O amor deve ser cego Eu tô rachando de mim Esse trem é mais feio do que tombo de cavalo bravo Deixa com a gente Fregue Gustavo Meu Deus do céu Quem te viu e quem te vê Que coisa feia Gatinha, a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha, a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Chora, gatinho Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Eu posso te fazer feliz por toda a vida E mais um final de semana Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Eu posso te fazer feliz por toda a vida E mais um final de semana Teu coração é regador de amor Te regando um flor Cê vai me amar Ah, porra, 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 porra A Coronante 16 das blockades Com a raça, me dá um beijo bom Bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Quando ela me disse eu vou embora Vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver Pensa num trem apaixonado Pensa num trem descontrolado Agora tem Humberto e Ronaldo Jorge, Matheus e Gustavo Todos juntos e misturados Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez A história de um amor De tudo que ela me fez